gente muito boa noite começando mais um vídeo de isoito apresentado por mim tropical india, espero que você deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonados bom no vídeo passado eu explorei aqui o cemitério, completei, completei isso aqui no vídeo passado o último tesouro, se você não sabe como é que pega, está seguindo o meu detonado ou não assista o vídeo passado que você vai saber como é que pega esse tesouro agora para conseguir a chave você tem que botar um pouco de vídeo antes alguns vídeos, outros vídeos antes da dama, deixa eu lembrar aqui, dama é o nome do vídeo, não estou lembrado muito bem o nome do vídeo, dama, dama, é o vídeo da dama ah sim, dama, no dama, aí você faz a quest e ganha a chave, aí você abre esse tesouro aí então no vídeo passado eu fiz isso, completei aqui e também melhorei a arma da dama hoje eu ensinei muitos vídeos atrás, agora vamos encerrar o capítulo vamos lá 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 E aí 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 Ah, também tem bolado Monastery Bro, eu completei 100% E aí E assim Então, mesmo institutions não lhe permite sem vir aqui, não? Graves rien me deixaram mal! Eu não sou surprestation que Dona veio aqui só Eu concordo Para alguém mais ou menos que você parece tão reservada, Dona Você sofre muito reta alternativa E então você entende que ela é maluco Vamos Tá em paz E a Oke Uma sempre que eu disse Eu queria dizer isso sobre mim também, mas eu não sempre estava assim. Sério? Sim, quando eu ainda vivia com a minha família, quando minha mãe ainda estava vivo. Você entende, minha querida Dona? Então eu quero que você me promete algo. Promete-me que você nunca vai tirar esse ring. É para o seu próprio bom. Desde que eu era uma garota, eu tive o poder de ver visões do futuro. Mas não todo futuro que eu vi era um feliz. Para ser honesto, eu esperava que eu nunca tinha visto a maioria das visões que vieram para mim. Muitas das coisas eram momentos de dor e de sofrimento. Mas quando eu ainda era pequena, eu fiquei desprezada com tudo que eu tinha visto. Minha mãe poderia dizer que algo estava errado. Então ela tentou me ajudar por me dar um ring. Este ring bloqueou minha conexão com a essência. O que abriu meu poder para ver visões. Escute de cuidado, Dona. O mundo é um lugar feliz. Mas às vezes traz dificuldade para o que se senta sem razão. Muitas pessoas não querem aceitar as coisas ruins. Então eles olham e pretendem que não podem ver. Eles fazem isso porque seus corpos são delicados. E isso não é sempre uma coisa ruim. Mas você é um filho tão cuidadoso, que eu sei o quão difícil será para você olhar. Este ring vai ajudá-lo a viver sua vida como todos os outros. Não importa onde você vai, pergunte-se que você sempre vai usar. Depois que eu recebi esse ring, eu finalmente consegui ter uma criança normal. Como os outros filhos, eu nunca me senti mais segura do que eu me senti Enquilado por um amor de meus pais mais imensurável do que um dia. Mamãe! Mamãe! Um fogo se derrubou no fogo enquanto meu pai e eu saímos. Um fogo se derrubou na minha mãe. Se eu não se derrubou os meus poderes, eu deveria ter percebido o acidente. Eu deveria ter ouvido a voz da minha mãe, chorando por ajuda. Eu senti remorso por se derrubar os meus poderes, por causa de me proteger. Desde o dia em dia, eu pedi para evitar o suficiente sofrimento e tristeza que eu pudesse. E nunca se derrubar um olho blindado. Eu deveria ter ouvido. Pai... Eu decidi... As casas que visitaram pelo Messonjo são enviadas para receber as bênçãos depois. Certo? E se eu se tornarei o Maiden do Great Tree, eu vou poder ajudar muitas pessoas. Eu quero fazer isso para honrar a mãe. Um... Como maldita, Dona. Desde então... Eu sempre senti que eu ia fugir se eu não preveniria o suficiente. Eu ficava tão assustada que eu apenas agiria sem pensar. E então... Eu causaria mais problemas para Olga. Olga... Nana... Isso é pesado. Eu não sei o que dizer, realmente. Eu vou passar agora. Alguma semana amanhã, nós vamos procurar a tomba. Nós todos devemos ter uma resta. Olga... Soraya... Agora! Vamos lá! Bom... Eu queria mostrar... No vídeo passado eu completei isso aqui. Como eu falei agora pouco. Completei isso aqui. E completei também isso aqui. Foram três coisas 100% completadas. Eternia. Cemitério. E monastério. Três coisas 100% completadas nesse vídeo. Ou, vídeo passado. E não ter deixado completado 100% esse. Agora vamos para o avante aqui. Me deu aquela sensação de que existe. De que existe. Incursam a noite aqui. Com esse acampamento aí. Com esse acampamento aí. Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Vamos lá, por aqui. Eu voltei Vamos lá por aqui Tem 18 baúles Vamos lá por aqui Ah, estamos aqui não estemos solos Ah, esse aqui é muito importante Muito importante E esse aqui 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 Eu tenho uma ponte aqui. Aqui é outra área. Aqui não tem ponto. Isso dá uma maçã. Nesse mapa aqui. Cai. Putz, eu não sabia nem que dado. O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? Eu acho que eu nunca vi essa. Vámonos! Vámonos! Vamos lá para ir aqui. Mais um balde. O que é isso? 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 Vou voltar aqui. Por aqui. Um outro aqui. Um outro aqui. Vamos pra cá. Um baú. Pra quem é esse negócio aqui? Tá dando aqui. Agora vale a pena lutar. Agora vale a pena lutar. Agora vale a pena lutar. Eu não vou fazer isso no vídeo não. Vou deixar por conta de vocês. Por isso ficar mais conciso e curto né. E quanto mais curto é o vídeo melhor. Quanto menos tempo se completa. O seu objetivo no vídeo é melhor. Então eu vou tirar o... Ah não é aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tirar isso aqui. Vou botar... Sim. Eu vou botar. agora sim entendi tudo direitinho fiquei na dúvida se tinha que subir ou descer vamos lá por aqui vamos lá por aqui não adianta de nada só poucos monstros que morrem vamos lá por aqui vou chegar na vara vamos voltar aqui vamos lá vamos lá vamos subir vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá por aqui vamos lá por aqui vamos lá por aqui vamos lá por aqui tem bom parece que tem mais gente fresca seja lá em gente olha aqui vamos lá 14% do cenário, metade do cenário. O meu tesouro, fica aí também. É, parece que ele tem que voltar aqui depois, só pegar esse tesouro secreto aí. Tem que voltar depois aqui. Tem um tesouro secreto também nessa área aqui ó. Aliás, olha só! Aliás, olha só! Aliás... Ah, não tá tudo bem né! Não, tá tudo bem né! Ah, tá tudo bem! Ah... Ah... Tomou agora! Ah... Ah... Uau... Se bem que o tesouro está se mostrando Achei o tesouro Achei o tesouro Graças te dou Achei o tesouro Vamos fazer 100% aqui É nóis Vamos fazer 100% aqui galera Eu espero 100% Esse bal foi bem bolado Esse bal foi bem bolado Esse bal foi bem bolado Bem bolado não Eu tinha um aliado mas não tinha visto o bala na segunda aliada e vi o bala Isso vai ser Esse bala agora O que é o bala agora? Agora eu posso derrotar os monstros Que são imortal Olha só Uh 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 Ele falou um background Bom, vou tirar as luvas Agora devemos ser capaz de purificar os souls dos mortos Ok, dê-me um bom morto, galera, e por favor, resta em paz Sure fall Bom O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Eu confio com a Ricota sensibilidade de direcção. Vocês são muito perigoso. Eu tenho uma liga subalha aqui. Eu não sei como o cara. Ah, eu tinha uma olhada aqui. O que é isso? Olha só bem fácil Agora tenho que voltar para orientar isto fácil Agora o que é? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tchau, Tchau, Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu peguei todos os bores 85% do mapa Vamos explorar Aqui vai ter outro share 100% do mapa, ninguém pensa Aqui já dá um bocado de porcentagem Já espero que chegue a 100% O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?